Um Certo Dia A beira-mar, apareceu um jovem galileu Ninguém podia imaginar, ninguém pudesse amar O jeito que ele amava, seu jeito simples de conversar Tocava o coração de quem o escutava E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos iam ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Naquelas praias, naquele mar Naquele rio, em casa de Zaqueu Naquela estrada, naquele sol Que o povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo de se expressar Tentia o coração de paz tão infinita E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos iam ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Em plena rua, naquele chão Naquele poço, em casa de Simão Naquela relva, no entardecer O mundo ouveu nascer A paz de uma esperança Seu jeito puro De perdoar Fazia o coração Voltar a ser criança E seu nome de Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos iam ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor No certo dia Ao tribunal Alguém levou O jovem galileiro Ninguém sabia Qual foi o mal O crime que ele fez Quais foram seus pecados Seu jeito honesto De denunciar Deixeu na posição De alguns privilegiados E mataram a Jesus de Nazaré E no meio de ladrões Fuseram sua cruz Mas o mundo ainda tem medo de Jesus Quem tinha tanto amor Vitorioso Ressuscitou Após três dias A vida ele voltou O cantado Não morre mais Está junto do Pai Deus ele é o Filho eterno Mas ele vive Em cada lar E aonde se encontrar Coração fraterno Proclamamos que Jesus de Nazaré Glorioso Triunfante Deus conosco está Ele é o Cristo E a razão Da nossa fé E o dia voltará Música Música Obrigado.